O que é desse cara entrando na minha casa assim, irmão? Ué, ué, ué! Vai tomar um estoura, irmão! Vai entrar na minha casa assim? Meu Deus do céu! Dei de Samu pra cá ainda, tio! Onde é esse cara? Perdido aí, irmão? Não, pô! Mora aqui, pô! Como é que tu mora aqui se a casa é minha, irmão? Não, é capaz, pô! Ué, tá te dando papo, irmão! Tá falando? Tô falando que a casa é minha, você tá boiando, tio! Tá boiando aí, irmão! Olha as ideias desse cara, irmão! Tá achando que a casa é dele, irmão! Nossa, quer ver que isso aqui vai dar ruim ainda, guys! O cara era o dono da casa! Olha as ideias, hein, mano! Vai dar ruim isso aqui ainda, hein! Ó, eu vou ter que vender essa casa de volta! Olha só que vai dar certo isso aí, mano! Ó, ó! Fica ciente disso! O cara, pô! O cara entrando na minha casa de funk é dele, véi! E aí, mano? Como é que vai ficar isso, véi? Pô, se a casa era dele primeiro... Pô, aí vai ser foda, mano! Eu comprei a casa, tá ligado? Aí os caras vão ter que conversar lá, tio! Tenho culpa não! Hoje a gente vai ter que falar com os colombianos lá, mano! Vamos ver com esse cara aqui o que tá acontecendo aqui com ele! Calma aí, mano! E aí? Tenta resolver com os caras lá, mano! Porque eu comprei essa casa aí ontem, tá ligado? Cheguei aí e tava ali! Eu comprei! Meu interfone é um, porra! Como é que tem... Ah, não acredito! Tenta aí, mano! Tenta aí! Vê se sua chave tá funcionando aí! Vai lá! Ou é, mano! Aí... Deu barba, piazada! Deu barba! Ih, a tua também! Deixa eu testar a minha chave! Rapaz, aí quebrou! Tenta a chave 2 aí! Aí tá de sacanagem! Aí como é que vai ficar essa parada, mano? Tô falando que é minha, porra! Ah, me deu barba! Ah, mas então, a de todos, né? Que todo mundo foi, porra! De todo mundo tem! A gente já tem que morar junto, véi! Eu sei disso aí, não! Essa casa é muito grande pra uma pessoa! Já digo uma coisa, meu quarto não... Não é o rosa, meu quarto não é o rosa! Aí, mano! Porra, aí vai quebrar um pouco isso aí! Tenta ver a parada com o prefeito aí, mano! O que que deu aí que eu não entendi porra nenhuma, véi! Vamos ver, vamos ver! Não, né? Vê com ele, vê com ele lá, véi! Tranquilo? Vou dar uma saída aí! Valeu, meu querido! Valeu! Beleza! Vou trocar de roupa aqui, né? Ah, que porra! Foi essa, galera! Aí que quebrou, mano! Os caras também têm acesso à casa, véi! Aí, vamos ver o que que vai dar isso aí, mano! Vamos ver o que vai dar isso aí! Isso aí, a gente vai ter que trocar de casa, tá ligado? Isso aí vai estar pra próxima, mano! O negócio é o seguinte, a gente vai lá pra Colômbia, véi! Hoje, como eu falei pra vocês, a gente vai falar com eles, mano! Caralho! Samuzinho na minha casa, véi! Nossa, mais pra frente, vocês vão ficar sabendo o que vai acontecer com essa casa, demorou? Nos próximos capítulos, eu deixei ali que eles vão resolver lá com o prefeito, que isso aí foi um problema, tá ligado? Deles lá, mano! Da prefeitura, né? Quando eu falo prefeitura, é os caras que mexem com o servidor, né? Como que três pessoas compram a mesma casa, tá ligado? E compraram por causa do valor, que eu vi lá, né? Novecentos pau, mano! Então, vamos ver aí, tio! O que vai dar isso aí? Se é desse jeito mesmo, se for desse jeito, eu não tenho como, tá ligado? Tem a mesma casa com o mesmo cara, né, mano? Vou fazer brincando ali que nós seis vão ter que morar junto, não tem nem cabimento, né, mano? Não conheço nenhum dos caras, tio! Então, vambora, vambora! Já deixa aquele like já no início do vídeo, já se inscreve, vira membro do canal, se possível, é esse botãozinho azul, você vai estar ajudando o canal, já estamos com 38 membros, se não me engano, velho, vamos tentar chegar a 40, vamos tentar 40 aí, vira membro aí, tá 2 pilas, se não me engano, e aí entrei pro lado errado, velho, agora é o seguinte, hoje eu vou lá conversar com eles sobre a, sobre a, o pessoal que tá trabalhando, tá tendo que pagar a taxa, vou lá passar pra lá, tá ligado? Não, isso aí vai dar prejuízo pra mim, então eu vou conversar certinho, vou conversar com eles, você vê como é que tá lá, tá ligado? Muito tempo já que a gente não se fala, né, mas passou quase 5 meses, né, então, vamos ver o que vai acontecer, tio, tô indo lá pro território dos caras, e eu tô falando, falando aqui, você ainda não se inscreveu no canal, deixa o like, certeza, mano, é sempre assim, tio, vocês são sinistros, mano, vocês são sinistros, velho, aqui, meu marido, isso ficou estranho, mano, deixa quieto. Vambora pro local, o negócio que eu tinha ouvido o barulho de um pneu que eu tô cantando, tomara que estejam lá também, né, que meu Deus do céu, mano, toda vez que eu vou lá o cara não tá, acho que hoje eles vão tá, mano, acho que hoje eles vão tá, tá ligado? É que eu lembro que antes eu vinha quase de noite aqui falar com eles, né, mano, eu acho que esses caras ficam mais de noite por aqui. Então, tomara que sim, tomare, vamos fazer um cortezinho aqui, vamos cair lá. Bom, fui na outra fronteira lá, não tinha ninguém, vamos ver nessa parte de cá, que a gente vai dar aquela checada pra confirmar, mano. Pô, impossível que esses caras não vão tá aqui hoje, né, mano. Por favor, por favor, mas essa aqui é muito checada, tá ligado? Esse aqui pode ter polícia por aqui, exército, tá ligado? Vamos ver aqui, vamos ver se tá por aqui. Porra, tem um carro ali, hein. Essa porra é exército ou não, mano? Hum, exército. Exército, vamos ver se eu vou conseguir passar por aqui. Tranquilamente. A gente não sabia que ia ter alguma coisa aqui. Mas aqui a gente consegue enganar fácil, tá ligado? Tá mandando encostar aqui do lado de cá. Boa noite, cidadão. Boa noite, senhor. Tudo bem com o senhor aí? Tranquil, senhor. O senhor tá indo pra Colômbia? Exatamente, senhor. Tem umas concessionárias ali naquela região. Tava indo lá pra dar uma verificada. Ah, certo. É, eu preciso do documento do senhor pra fazer o registro aqui. A gente tá com um controle novo aí, que o governo federal solicitou, né, o controle da fronteira aqui. A gente precisa dar as informações do senhor aí, ok? Tranquil, senhor. Posso sair do veículo? Só o RG mesmo do senhor? Posso sair do veículo? Pode, pode sair. Fica à vontade. Tô na perna aqui, senhor. O senhor tá com um problema na perna, é isso? Exatamente, senhor. Esse documento aqui do senhor? Há muito tempo vai ser um dado ali, cara. Tô na silva. Sim, senhor. Caralho, velho. Cara, tá marrido aqui. Você não passa muitas vezes por aqui, Zoutônia? Então, como eu expliquei pro senhor, eu tenho uma concessionária lá no país, e eu acabei abrindo algumas filiais. Então, eu tenho algumas lojas por essa região também. Aí, eu tenho que ir ali, voltar, pra estar checando. É, em breve aí a gente vai estar colocando uma nova, como eu posso dizer, uma nova lei que foi aprovada aí, né, no país, que é a situação das placas Mercosul, né? Ela vai, todos os veículos que passarem por aqui, né, com mais frequência, vai poder estar adotando essa placa aí no veículo pra estar podendo passar livremente, entendeu? Assim que o senhor chegar aqui, a gente identificar a placa do senhor, o senhor pode estar passando direto e evitando essa abordagem aqui, entende? Entendi, não. Quanto mais segurança, melhor. Sim, com certeza, né? É pra prevenir o crime aí nessa cidade, né? Complicado. Não, tá certo. As fronteiras aqui estão muito desprotegidas ultimamente. Não, quanto mais segura, melhor pra nós. Deixa eu só anotar aqui. O senhor tá com muita pressa, Zoutor? Não, não. Não tenho pressa, não, senhor. Vai na sua aí, tiozão. O senhor tava lerdão pra caralho mesmo, do cara da sua idade, seu tiozão. Se eu tivesse falando isso pra ele. Eu tava tomando porrada agora, velho. Na cara dura. Só que eu não tô falando, eu não sou idiota. Ele tá chegando tudo, né? Qual que é o modelo do veículo do senhor aí? É o... É o Porsche GT2. Eita, rapaz, isso é tiro? Tiro? Foi tiro, não foi? Não ouvi, senhor. Acho que eu tô com problema de ouvir, ele. Rapaz, vai, vai falar. Foi tiro? Toma aqui, eu acho que foi, hein. Toma aqui o documento do senhor. Eu vou ter uns... Muito obrigado. Uns baderneiros da Farc ali, mas aqui dali é terra sem lei, né? Complicado demais. Ah, então aí eu tenho que ir pra lá, né? Aí vai ficar difícil. Acho que é melhor até voltar, né? É. Acho que é mais seguro. Eu aconselho, viu? Aconselho o senhor pra retornar aí, porque já teve informação que... Os caminhoneiros aí que foram assaltados lá dentro hoje, entendeu? E eu falei o seguinte, ó. Passou pra lá, problema é de vocês, entendeu? É. Ali é terra sem lei, que é lugar ali. A gente não pode ter controle de lá, não. Exatamente. Agora aqui dentro do nosso território é outra coisa. Sim, sim, então. Aí fica difícil, é que eu tenho uns negócios lá do outro lado. Só como deu tiroteio ali pra aquele lado, eu nem vou pra lá e tal, ó. Toma aqui o documento do senhor. Muito obrigado, senhor. Ó, tô liberado. Tá seguindo o viagem aí, viu? Muito obrigado. Pode passar por cima aqui, ó. Eu posso estar virando a esquerda ali, ó. Perto daqueles matos ali. Posso seguir, ó. É, faz o retorno aqui. Aqui mesmo, né? Como hoje não tá movimentado, essas estradas desertas aqui, eu não tô entendendo o que que é isso. O senhor pode estar retornando por ali, ó. Sim, senhor. Entendeu? Na contramão mesmo. Só toma cuidado aí pra não causar nenhum acidente. Obrigado aí, senhor. Muito obrigado aí. Bom trabalho. Aí, caralho. Deixa eu passar por esse canto aqui. Que é melhor pra não ter nenhum acidente, mano. Caralho, o exército ali, mano. Meu Deus do céu, velho. Safe, hein, mano. Safe do safe, hein. Eu vou virar pra cá, tá ligado? E o que que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu tô indo embora pra cidade. Vocês acham que eu não vou pra lá, não? Eu vou, tio. Eu vou pra lá. Só que eu vou pelo outro lado. Quando eu venho meter o bala ali, só pro cara não desconfiar, né? Tipo assim, eu passar por ali, o cara vai assim, ah, deram o tiro e esse cara foi pra lá. Como assim, tá ligado? Mano, vocês tem que pensar nisso também. Fui ligeiro, né? Essa é ruim. Eu vou dar a volta, vou passar lá pelo outro lado, mano. Bom, se eles falarem que deram o tiro é porque os caras tão lá, né? Porque eu fui pra lá e não vi ninguém. Agora eu vim pra cá, o cara tava ali. Então, se eu tava ali, os caras tava lá. Sei lá, se eu tô lá, eu tô aqui, velho. Sei quem tava lá, tá aqui agora. Então eu tô lá. Já não sei nem o que eu tô falando, velho. Vamos pra lá, vamos ver. Vamos ver se a gente acha. Os caras não tão atrás de nós, tranquilamente. E esse carro nem chama pouca atenção, né, mano? Era eu ter vindo com outro carro ou vim com esse aqui, velho. Mas tá safe. A gente tem uma desculpa válida, né, mano? A gente tem uma concessionária. Tomara que eles estejam fazendo barreira nessa aqui também, né? Se tiver fazendo barreira nessa aqui, quebrou tudo. Será que de lá eles conseguem ver meu carro? Não, né, velho? De lá eles não conseguem ver meu carro não, né, tio? E agora, mano? Como é que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui e ver se eles estão aqui, mano. Se não tiver aqui, eles vão estar lá na frente. Aí, eu vou ter que dar algum jeito aqui, mano. Pra chamar a atenção dos caras, velho. Deixa eu ver se eles estão por aqui. Olha, eles não estão aqui, mano. Ué, eu tô sujando meu carro todo aqui, mano. Por que eu não pensei nisso antes, hein? Eu tenho que ficar numa parte que o exército não pode me ver. E eu tenho que ver eles, mano. Então, calma aí. Vamos ficar aqui safe na parte aqui, mano. Ó, pra cá, eu acho que o exército não tem como ver, né, mano. Aqui eles não conseguem ver. Mas a parte de cá, ó. Ali naquela curvinha ali, o exército não tem como, né, mano. O exército tá na direita ali. Pra cá eles não estão, mano. Então, aqui eu posso parar meu carro aqui. E vamos ver se eles conseguem me ver aqui, mano. Olha ali, os carros estão ali na frente, mano. E é o carro das Farcs, eu acho, velho. Ou não, é do exército. Tá vendo que tem um carro lá, ó. E eu não sei de quem é aquele carro lá. Eu não posso chegar lá agora, né, mano. Puta merda, o que que eu vou fazer, velho? Pra passar ali. Aí me quebrou, hein. Como é que eu vou chegar lá do outro lado? Por aqui, tem estrada de barro. Nossa, que caminhãozão, mano. Meu carro não vai passar nesses caminhos, não, velho. Porra, vou ter que dar esse voltão, velho. Pra poder chegar lá do outro lado. E eu nem sei se eles estão lá. Calma aí, mano. Vou pensar aqui. Como é que eu vou fazer pra chamar atenção, mano. Eu não tenho nenhuma arma pra dar um disparo, tá ligado? Porque se eu der um disparo aqui, o cara dos colombianos vem pra cá. O que eu vou fazer? Vou agachar aqui. Vou indo pela moitinha aqui, ó. Só pra me identificar o carro que tá ali. Se é do exército ou não, velho. Caralho, alguém me ajuda. Que carro é aquele que tá ali, velho. Não, não, não é do exército. É um carro muito escuro, tá ligado? É muito escuro pra ser do exército, né. Tá vendo ali o carro ali, ó. Ele é muito escuro pra ser do exército, velho. Como é que eu vou chamar esses caras, velho? Eu não tenho o número deles, porra. Opa, agacha aí, mano. Agacha aí. Vou dar um jeito, vou dar um jeito, irmão. Sou ninja nessas porra. Calma que eu vou dar um jeito, tio. Aqui, ó. O cara não mata aqui, ó. É aquilo ali que eu quero ver, ó. Tá vendo ali? Aquele carro preto. Eu não sei se aquilo ali é o exército ou se é eles, velho. Eu não vi nenhum deles lá de fora ainda, velho. E se eu buzinar? Será que safe? Se eu buzinar aqui, será que eles conseguem me ouvir? Tem um carro vindo, tem um carro vindo. Vamos ver se é eles. Tem um carro passando ali, ó. Vamos ver, vamos ver. Nossa, é o caminhão, velho. É uma cegonha, tá ligado? Olha lá. Tô voltando na base dos caras ali, velho. Pô, não é possível, mano. Nenhuma alma consegue perceber, tá ligado? Que eu tava ali, acho que eles me viram. Que eu poderia ter voltado pra cá, mano. Nenhuma alminha. Ah, meu Deus. Sai me quebrando a cabeça. Eu tô, tá ligado? É que vocês não estão entendendo. Eu tenho que pensar, mano. O exército não pode me ver. E os caras tão perto do exército. Entendendo? Eu não tenho um número. Se eu chegar com esse carro chamativo, eles vão coisar. Se eu chegar muito perto, os caras vão me ver lá, do exército. Vão me ver perto dos caras. Caralho, hein? Puta que merda, mano. Tô indo aqui na moitinha, mano. Foda-se, tá ligado? Você me vê, eu falo, ah, meu carro quebrou. Eu tô com medo aqui dos caras me ver, tá ligado? Qualquer coisa que o exército vê, mano. Já, já, tá ligado? Já tem uma... Me desculpa sempre na mente, mano. Tá ligado? Não possível, mano. Se não tiver alguém dentro desse carro, ele não me vê, velho. Os caras lá, mano. Meu Deus do céu, mano. Que bicho animal, mano. Não me vê, velho. Ó. Eles ficam dando tiro a esses porra e chamam a atenção. O que é que eu vou fazer? Eu vou entrar no carro deles e buzinar, mano. Eles vão me ver. Vou tentar roubar o carro deles aqui. Ó, vou buzinar agora, ó. Tá que pariu. Até que enfim, mano. Tem que... Tá ligado? Bolar uma parada. Ah, não. Aí, já... Me ajuda, me ajuda. Me ajuda a passar aqui. Pá, pá, pá. Ó, rapaz, você é mecânico? Você é mecânico? Ô, caminhoneiro, você é mecânico? Não, não. Só... Meu carro quebrou ali atrás, velho. Posso dar uma boleia, ó. Você é mecânico, não? Não, não, não. Não conheço, não. Deixa quieto. Vou pedir a ajuda dos caras aqui. Vê se eles me ajudam a arrumar o mecânico. Olá, irmão, o que passa? Se você quiser ajuda, se quiser uma boia até a cidade, eu vou para a cidade. Vou pegar uma nova... Tranquilo, meu caro, mano. O que é que eu vou? Tranquilo, pode ir. Vou deixar o cara passar. O cara tá querendo passar, sei lá. É que meu carro quebrou ali atrás, pô. Tranquilo, eu vou infastar a casa. Tá, tá. Tranquilo. Valeu, hein. Valeu, hein. Nada, nada. Tranquilo. Tá que pariu, mano. Tem que inventar uma desculpinha aqui por causa desses caras, mano. Tomara que os caras... Olá, irmão. Olá, irmão. Os telhos são difíceis, irmão, hein. Irmão, difícil é os telhos. Eu pensei que os telhos tinham morrido, irmão. Nada disso, irmão. Eu estava lá atrás, lá tentando chamar os telhos. Como é que está, irmão? Tá em tempo aí? Vamos sair desse local aqui que... Tá ligado que tem uns caras ali, tá entendendo? Sim, irmão. Vamos... Vamos a um local mais seguro, irmão. Tranquilo. Deixa eu pegar meu carro ali atrás. Eita! Irmão, escorregou aí, irmão. Sim, sim, irmão. Puta merda, que gambiarra. Não sei nem se os caras me viram mesmo, velho. Eu vou tentar pegar meu carro ainda e vai estar trancado. Só para ajudar, mãe. Ô, irmão. Irmão, meu carro. Os caras vão ver, irmão. Só deixei meu carro parado aqui para não ser visto. Você ainda está indo, irmão? Não posso passar por ali o meu carro, irmão. Eles vão ver de longe. É vermelho. Pode entrar cá. Entra cá, irmão. Eu estou aqui uns 10 minutos, irmão. Tentando bolar de algum jeito para chegar ali, irmão. Caralho, velho. Ele tem que deixar o meu... Não, eu não entendi nada, irmão. Cara, eu vou parar de falar irmão. Que negócio chato, né, velho? Vai, vai. Não vou falar irmão. Não vou falar irmão mais, hein. Não vou falar mais irmão, hein. Acho que eu tenho que ativar o GPS, velho. Vamos lá conversar com os caras, mano. Caralho, olha esse sol, mano. Olha que troço doido, né, mano? Olha que bonito, velho. Sol gigantesco lá no fundo, tio. Ó, desengráfico top, mano. Eu sempre esqueço. Vocês ficam pedindo, velho. Ah, estão aqui perto do meu negócio de... Minha garagem, tá? Minha garagem, ó. Meu depósito de carro aqui. De moto. Esse aqui é de moto. Hum, eles compraram um local aqui diferenciado. Olha isso, velho. Cadê o outro carro, mano? Eita, um bunker, velho. Foi, mano. Cuidado, irmão. Cala, irmão. Tranquilo? Tranquilo, irmão. Ah, cara, irmão. Nós o novo estabelecimento, nossa. Sim, é muito mais seguro, irmão. Do que antigamente. Uma melhorada, irmão. Que a gente deu. Que... Que tava tendo uns problemas lá, irmão. Que tava dando trabalho. Não, compreendo. Como é que estás, irmão? Tênis na mesa. Tanto tempo que eu não falo com você, irmão. Pois é, irmão. Muito tempo. Lembra daquele negócio que eu falei que ia abrir aqui em teu país? Sim, irmão. Eu estou lembrado. Por isso que eu fiquei a perguntar de onde que estavam vocês, irmão. Que eu não tinha vindo a casa. Sim, sim. Então... Para falar sobre isso. Eu consegui, com aquele dinheiro que eu vendi lá fazendo, compraram lá na concessionária, abriu algumas lojitas pelo Brasil. E deixei o depósito aqui em teu país. Depósito de dois veículos. Sim, eu entendo, irmão. É tanto que... Tênis vindo aqui, umas pessoas que se dizem vendedores de lojas. E tal, irmão. Essa era uma das coisas que eu tinha que acabar com vocês, entende? Que são mil vendedores de carro. Eles têm que passar por aqui todo dia. E... E lá a taxa, tá me entendendo, irmão? Lá a taxa está um pouquinho altinha, entende? Sim, irmão. Mas eu não sei bem se eles estão a cobrar a taxa. Irmão, vocês estão a cobrar a taxa dos vendedores, irmão? Não, senhor. Não, não, não. Não, irmão. Mas esses vendedores estão mentindo para mim, então, hein? Sim, não sei de onde que saiu essa história, cara, irmão. Entendi. Não, porque eles chegaram para mim e falaram... Falaram que a taxa estava muito cara, tinha algumas pessoas botando medo neles, porque eles estavam passando para cá. Irmão, aqui a gente é presa pela organização, se eles me entendem, não é? Sim. Se eles entrarem aqui sem fazer alguma bagunça, ou tranquilo, vocês sabem que podem transitar aqui normalmente. Como vocês haviam falado que ia colocar um negócio a cá, eu perguntei a um dos vendedores, eles falaram que vocês estavam envolvidos nesta venda, irmão, de carro. Então, eu pedi para ninguém cobrar nada até que vocês viessem a cá, irmão. Comprei. Então, depois eu vou conversar um pouquinho mais com eles sobre isso, irmão. Como é que está, irmão? Aquele plano? O que aconteceu? Irmão, eu tive alguns problemas, tivemos que adiar muito o plano, estamos a pensar ainda o que há de ser, irmão. Teve um apagão na cidade que prejudicou muito os negócios a cá, irmão. Temos que se reorganizar para que podemos fazer o plano, irmão. É, tem uma coisita, irmão, que eu estava querendo pedir para os telhas, não sei se os telhas conseguem quebrar esse galho para mim. Os telhas lembram aqui que eu consertei alguns veículos e os telhas falaram que eu tinha uma dívida com os telhas, entende? Se vocês pedissem qualquer coisa, os telhas iam dar um... iam tentar ajudar. Então... Vocês tiveram meio câncer, irmão. Então, sim, sim, sim. É o seguinte, como vocês sabem, como eu acabei de falar para os telhas, que eu abri lá a concessionária, lá em Brasília, e eu estou desconfiado que alguns de meus gerentes, sócios, estão passando lá a mão em minha grana, entende? Eu acho que isso não é muito bom para os negócios. Eu estava querendo pedir para os telhas, tentar pedir para alguns homens, está dando uma verificada na vida dessas pessoas, o gerente e o sócio meu. É que é o seguinte, eu sou o dono, eu sou o dono do local, aparentemente, os caras têm mais grande do que eu, está me entendendo? Compreendo, irmão, compreendo sim, irmão. Isso está muito esquisito, então, como eu não tenho muita lá experiência com negócios, eu estava querendo a ajudinha de os telhas para estar pelo menos verificando essas duas pessoas, só para ver se eles não estão me roubando, portadas... Sim, irmão, vocês querem que eu tentei falar com os rapazes de forma tranquila ou vocês querem que eu pegue um pouco pesado? Eu estava querendo que vocês estavam a investigar a um ponto que eles não descobrissem, entende? A um ponto que eles não descobrissem, na moita, sem nenhuma desconfiança, só apenas investigar. eu posso tentar, sim, irmão. Tranquilo? Era só isso. E caso eu não descubra nada, eu passo para o segundo plano, irmão. Eles me entendem por quê? Não, é, só quero saber se eles estão passando a perna, entende? É porque o sócio fica com a grana, ele é que distribui, entende? E esse gerente, está muito suspeito. Aparece com o Ferrari, nem eu tenho na Ferrari, irmão. Ih, irmão, tem as coisas erradas aí, irmão. Alguma coisa está errada aí, irmão. Então, se você puder me ajudar nessa situação, está tranquilo. Irmão, eu falei com um do seu gerente, eu não sei se é gerente, sócio, eu não sei, é um tal de Zebró de Magrito, irmão. Então, esse é um que eu quero que você investigue. Compreendo, irmão. Ele parece ter muita lábia, irmão. Eu também tenho um pouco de seio sobre ele. Fala muito, está me entendendo, irmão? Parece que ele está tentando enganar. Aí eu quero... Compreendo, irmão. Eu posso tentar, sim, procurar alguma coisa. Se não conseguir achar nada, está tranquilo, irmão. E quer dizer que eles não estão me roubando nada. É só uma desconfiança que eu tenho, irmão. Não tenho certeza se eles estão fazendo isso. Tranquilo, tranquilo. Eu vou pedir para os rapazes depois dar uma averiguada nisso. Tranquilo, irmão. Muitas graças. Irmão, eu quero que vocês vejam uma coisa cá, irmão. Me sigam. Sim, sim, tranquilo. Vamos ver, vamos ver, guys. Eu lembrei dos serviços, irmão, que eles estavam a fazer em um local precário, um local ruim, irmão. E mandei montar aqui uma pequena oficina que pode ser outra. Porra, oficina os caras fizeram aqui, mano? Caralho, vai ser o urso aqui, tio. Quer dizer, irmão, esses carros aqui foram adquiridos recentemente, uns belos exemplares, irmão, que estamos a usar. Sim, tudo blindado, irmão? Sim, irmão, parcialmente blindado, irmão. E naqueles jípes vocês vão usar ainda? Sim, estamos a usar, sim, está totalmente operacional. Irmão, aqui eu acho que dá para fazer muitas coisas nessa oficina. Ah, agora sim, irmão. E desta vez, irmão, eu comprei uma máquina de sódio que vocês terem tanto pedido, irmão. Aê, irmão, isso aqui, isso aqui deixa muito mais rápido, irmão, na máquina, tendo bastante equipamento, estou um pouco ferrujado, né, irmão, porque passou algum tempito, mas olhando alguns carros a gente consegue voltar ativo aí. Quando você estiver precisando aí, só dá um toque, irmão. Tranquilo, tranquilo, irmão. Quando tiver a precisar, eu procuro os terem no Brasil. Se algum de vocês aqui quiser algum carro, tenham algum desconto especial para vocês, tranquilo? Tranquilo, irmão, porque é bom saber disso. vocês falam direto comigo, irmão, para não ter nenhum problema, né? Porque eu dou um jeito nos carros. Os rapazes aí que são um pouco consumistas, irmão, gostam de trocar de carro direto, parece umas maricas. ainda não estou comprando carros usados, mas futuramente, quem sabe, né? Então é só isso mesmo, irmão, só para botar o papo em dia e falar sobre essas coisas aí, irmão. Eu entendo, irmão, uma pergunta cá para que eu possa ter um rumo para a investigação, irmão. Sim, sim. Tua empresa está a comprar carros usados para que, tipo, recebe carros em parte do pagamento, irmão? Então, irmão, como eu falei para vocês, no momento, não. Eu só tenho que, no Brasil, conversar com o advogado sobre isso, como é que eu posso prosseguir de uma forma legal, mas já estou visando algumas coisinhas, entende? Mas, no momento, eu tenho que ir achar o advogado que está muito difícil, irmão. Estou atrás do advogado e não acho um, irmão. Aparentemente, sumiu os advogados do Brasil. Tranquilo, irmão. Eu vou tentar investigar isso e passo para vocês, irmão. Se vocês quiserem, eu tenho o número dos dois, irmão. Se ficar melhor para as telhas, não sei como é que fica a investigação de vocês. irmão, pode deixar que eu não goste de tecnologia, irmão. O meu negócio é pessoal, irmão. Então, como eu falei para vocês, é no gerente, o gerente Rafa e o meu sócio Zé Brod. Tranquilo, pode deixar, pode deixar. Só peço para que essa conversa não saia daqui, irmão. Como eu falei para vocês, eu só estou desconfiado, não tenho certeza, tá vendo? Tranquilo. Irmão, vocês estão a escutar isso, né, irmão? Você sair daqui, vocês sabem o que acontece. Pode ficar tranquilo, você tem. Então, só isso só. Qualquer coisa, eu volto aí, três ou quatro dias. em alguns dias, se eu descobrir alguma coisa, eu procuro vocês, irmão. Ah, me passa algum número, irmão. Irmão, algum de vocês tem esse telefone, irmão? Deixa eu adicionar pelo outro, que esse aquele ali fica sujo, irmão. Pronto, passa para o senhor que tem o telefone. Pode falar, irmão. Meu número é 6785, vou falar novamente, certo? Certinho, certinho, muito obrigado aí, irmão. Qualquer coisa, eu... E cara, vou ter telefone tocando aqui, depois eu atendo. Aí, qualquer coisa, eu dou um toque aí para o rapaz aí, se vocês descobriram alguma coisinha. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora, eu preciso de uma carona para voltar no meu carrinho lá, Nós vamos, vocês. Pode vir. Rapaz, tem um cara chato me ligando aqui, calma aí. Tá tranquilo lá, por aqui, irmão? Durante essa semana, mesas? Tudo tranquilo, irmão. Na medida de lo possível. Vai nas noites para vocês. Graças para as noites, irmão. Ai, mano, você tá ficando é doido, eu te deixei meu carrinho lá do outro lado, será que eu vou conseguir pegar meu carro agora, velho? Tá, é... Então os caras vão investigar os dois lá, tá ligado? Tem que investigar, os dois que mexem com o dinheiro, mano, tá muito esquisito isso aí, mano. E o Xing também, tá ligado? Eu pedi o Xing ontem para dar uma verificada na conta dos caras, mas, eu quero que esses caras aqui dêem uma olhada melhor ainda. para tentar dar uma investigada. Se eles falarem para mim que não tem nada, a gente esquece, né, mano? Os caras não vão saber mesmo. É só investigar a açãozinha, tá ligado? Feio. Os caras estão vindo atrás ali, mano. Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou no vídeo de amanhã, eu tenho que pegar minha grana que eu tô sem, tá ligado? Eu tô sem grana. Eu comprei a casa lá, eu tenho que pegar minha parte do... que eu não peguei ainda com o... com o meu sócio lá, o Brody, né? Quero ver quanto é que ele vai me passar, porque eu tenho tempo que eu não pego dinheiro com ele, hein? Dependendo da quantidade. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha, valeu, falou. Vamos ver que vai dar isso aí, mano. Vamos ver que vai dar no futuro. Fui. Fui. Fui.